Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, é um prazer te receber e hoje nós vamos continuar com a nossa saga, né, de Horizon Call of the Mountain, um novo jogo pra Playstation VR 2, no qual nós já soltamos o primeiro episódio aqui no canal e agora o segundo, tá? Eu espero que vocês possam gostar, eu estou me divertindo pra caramba, claro, e quero que essa alegria, né, ultrapasse as fronteiras e chegue até você pra levar pra sua casa sorriso, alegria, risada e tudo mais, porque realmente é só resenha nesse tipo de vídeo, galera, eu acabo me entregando demais, mano, e às vezes eu acho que eu estou no jogo mesmo, mas vamos lá! Tá, peço pra vocês que deixem o like, compartilhem o conteúdo, aquela coisa de sempre que ajuda muito o canal, não é à toa que a gente pede, realmente dá uma força, se você quiser ajudar na linha de frente, seja um membro do canal, se você não puder, não tem problema nenhum, só de você estar aqui, é alegria pura, tá bom? Bora lá! Galera, então vamos lá, cara, essa é a tela, a tela principal do game, né, mano, que coisa agradável, cara, que coisa agradável, uou, vocês estão vendo isso aqui, galera? Olha, tá debaixo de uma tenda, ó, impressionante, vamos lá, vamos continuar, certo? Galera, lembrando novamente, ó, que vocês estão vendo que a minha cabeça tá parada e os controles também, só que, ó, é conforme eu vou movimentando o meu olho, Galera, é o meu olhar que tá selecionando os menus, incrível, né, vambora, 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 Caminho dos Peregrinos Essa é a rota até a lança solar, eu disse que traria você e aqui você está, espero que encontre suas respostas, onde é que você vai? Pra pôr do sol, tenho um assunto pra tratar com os carja da sombra, pelo que o Marad diz, a sua missão é longe deles, montanha acima, as pessoas do povoado contam com você, espero que encontre seu irmão Bom, foi embora a Eloy Deixa eu arrumar aqui pra... Ela certamente poderia ajudar se as coisas dessem errado Colocar o ângulo certo aqui Tô ajustando o ângulo, tá, pessoal? É manual aqui Tá, eu acho, acho que agora tá ok Acho que agora tá ok Vamos ver como é que tá meus reflexos É Tamo bom Vambora Vambora Úl Últ Cara, tá tão aqui perto de mim, ó. Mano, olha isso. Ai! Cara, dá até uma vertigem. Vertigem. Não é pra cá. Cara, olha esses matinhos, mano. Olha o matinho. Que louco. Disseram que eu podia ser perdoado. Nunca imaginei que sairia da prisão, muito menos recomeçar. Que lugar é esse? Não dá pra ir? Não, acho que não. Nossa, mano. Que lindo isso aqui. Vocês tão vendo, galera? Melhor o meu zoom. Não, cara, solta aqui. Cara, olha isso. Tudo se movimentando, ó. Muito real. Vambora. Eu acho que vou ter que saltar. Opa! Saltar, saltar, saltar. É... L1 e R1. Segure. Uou! Maluco do céu! Tá. Isso foi tenso. Mano, que absurdo. Pera aí. Meu Deus do céu. Pera aí. Ou o analógico Para ele fazer isso aqui Não necessariamente Eu preciso virar a cabeça Lógico, é bem melhor você fazer isso Só que tem momento como aqui Por exemplo Eu tenho que ficar Como se estivesse mesmo ali Então as vezes fica tão complicado Que é mais fácil fazer isso Mas a imersão mesmo É a cabeça Você tem que fazer com a cabeça Olha o ruzinho passando Vocês estão vendo Pô, eu queria ver esse personagem Pela capa do jogo Ele parece ser um personagem tão legal É um Carja da Sombra Mas é bonzinho Eu acho Horizon estava precisando disso Um outro personagem Adoro a Eloy Não entendam mal Eita, pega Falcino? Falcino? Eita, mano Estão vendo ali O beleza Puta, eu vou ter que subir Vou ter que enfrentar aqui Cara É um Falcino Se eu me pegar enquanto eu escalo Vou ter problemas sérios Opa É um Falcino mesmo, cara Nossa, gente Que lindo Ai, caramba Olha lá Quando meu pai ordenou Que eu levasse o príncipe Eu pensei que eu estivesse protegendo Ó, aqui é mais fácil Virar assim Aê, mais próximo Uh Que da hora Tá Nossa, que lindo Olha aquilo lá Top, né? Impressivo Lindo, lindo Agora me chamam de Sombra de Itaman Um sequestrador Um traidor Um marcador Os peregrinos Deviam ser ricos Isso é mais bem feito Que minhas roupas Tá Cara, eu tô impressionado Com isso aqui, ó Prestem bem atenção Tudo Se movimenta Tudo 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 Cara, que lindo Que lindo Que lindo Opa Uou Aê Certinho Foi Aê 1 de 15 Tá Atenção Se pega Acho que não Ah, tem outro Nossa Cagada Acabei de ver ali, ó Cagada Nunca mais Tem que prestar Muita atenção Bom Vamos A trilha A trilha se divide Para que lado Urid foi Não Tem rastros Demais aqui Para encontrar Os de Urid É É Cara, tem dois rastros E agora Tem dois caminhos Cara, eu vou por aqui Acho que a trilha dos peregrinos ia por aqui Então vamos lá Pega Ah, meu Deus Segura Cara, que loucura Que da hora, véi Uou 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 Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Tá tudo certinho Vamos lá Ah Às vezes eu tenho que dar uma moeda assim Para ver se tá gravando Tá Que lindo E a trilha sonora também Tá bem caprichada E a trilha sonora Não pega, né? Ah Não pega, né? E aí Não pega, né? Não pega, né? Hum, tá. Caraca, beijo. Deixa eu ver um negócio, pessoal. Tá. Não dá pra pular. Talvez deu pra subir? Não. Não dá pra pular. Cara. Onde você tá indo, mano? Meu. É. Aí. Mais um pouco. Mais um pouco. rapaz tenso, cara nossa, acho que eu bati no microfone foi mal, galera vai ser mais rápido esse negócio aqui, Calil pega, isso não pega não rapaz tinha que ganhar um troféu mesmo que doideira boa certeza que tem troféu pra isso então a gente tem que ficar bem atento tem alguém aqui? caro, Liz o que é isso? não dá pra pegar? claro cilindro de flama ah, olha aí cilindro de flama encontrado use cilindros legal então, peraí agora ele vai ensinar coloque a mão por cima segure L2 pra pegar o arco beleza como é que é? que louco, cara olha aqui olha aqui só que eu não tenho nenhuma agora eu não tenho 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 que isso, cara que louco, mano ah, eu que monto nossa que da hora fazendo progresso que louco, velho nossa ganhei até troféu olha lá tá aí agora eu tenho um de flama olha aí olha lá ah, que da hora, velho mas eu não vou usar o flama agora, não peraí cara que absurdo vamos usar a nossa flecha comum mesmo vou precisar disso mais refugiados de sol mais ataques de máquinas o que você achou que encontrar que da hora, velho que da hora cara, bastante flama bom tá Hã? Meu Deus! Eu vou usar o foco para ver o ponto fraco, beleza. Vamos. É a coxinha, não. E aí Caramba Não vai, não E aí E aí E aí E aí ah ai cara ai cara ai cara ai 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 foge ai 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 cai uau desculpa ai galera bate no microfone de novo vou tirar a blindagem toda me pegou anda logo caramba mano eu to morrendo eita mano não eita 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 ficou no bom uuuu chupa falquino e não parece que tem mais nenhum deles ah eu to vivo meu deus eu to vivo caraca eu to vivo mas to sem vida também ó to no limite da minha vida cara eu achei demais esse lance de eles mostrarem a vida aqui ó até o pelinho da luva lá mexe cara eu to tremendo hahaha mano eu to tremendo ai ai finalmente ai me parece ai 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 uuuh é melhorou ah deixa eu ver por enquanto só essas mesmo vai melhorando ai vou precisar disso tá agora a gente já ta zero bala zero bala mano que treta irmão vambora coisa mais linda velho vamos dar uma de bonzão vamos dar uma de bonzão aqui ele não voa vai ai oi e oi 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 desgraça oi oi desgraça Não tem nada para pegar nele? Acho que não. Mas tem tesouro. Capo de picareta. Mentira. Dá para eu tocar? Deixa eu dar uma olhada, ver se não tem nada para eu atirar, que sempre tem, né? Cara, aparentemente nada. Então vamos lá. Você, sua encrenca. Vou levar isso como troféu. Isso aí. Essa é a minha rota adiante. Coloque a mão, tá? Tá, beleza. Ah, peraí, peraí. Peraí. Tá, atire nas cordas. Beleza. Vamos dar uma fuçada, né? Se tem esse negócio aqui, não está à toa. Sabia. Aí. Nunca está à toa. Beleza. Vamos lá. Deu até vontade de jogar Horizon Forbidden West de novo, cara. Tá louco. Tá louco. Olha as manchas de mão, cara. Ai. Não. Morri, cara. Primeira vez que eu morro no jogo, droga. Cara, olha os detalhes dos fiapos, mano. Estão vendo? Olha como chuveiro. Olha os detalhes. Tá, bom. Tá. Tá, bom. Opa! Espera aí Boa E ali tem outro Oh, louco Boa, boa Cara, isso aqui está um pouco Isso aqui não está estranho, não? Tá, nada Opa! Eu te ouço Então dá para me tirar daqui Estou presa Minha perna está presa Meu braço está ferido E dois dias sentada nessa maldita pedra Não fizeram bem para o resto Quem está falando isso, velho? Cadê? Bom Está lá em cima, né? Cara, esse lance de pular é muito legal Estou indo, moço Estou indo Estou indo Você é Ravel Marad me mandou Estou procurando Urid Ele foi lá para cima Mas Falchi nos derrubaram em costa Marad enviou um Carja da Sombra? Ora Então, tira essa porcaria de mim Você conseguiu Eu estou livre Um Carja da Sombra Aqui Você é o irmão do Urid Reyes É Cadê o Urid? Ele foi para o topo da lança solar Mas não tem jeito de ir atrás dele Até consertarem o elevador E Eu provavelmente sou a única Que sabe te ensinar a consertá-lo Então Você não vai subir a montanha Até me levar à base dela Quer que eu a carregue? Anda Vamos lá E aí Levamos A trilha rumo acima Foi destruída por Falquinhos O elevador está quebrado E não dá para simplesmente confiar Num Carja da Sombra criminoso Vamos ter de esperar Até o Urid voltar Com notícias do Tirânico Deixa para lá Está tudo bem Espera Que Tirânico? Enquanto esperávamos por Urid Você estava presa em dor E o povoado ficou à mercê das máquinas Mesmo que confiemos nele Não podemos esperar por Urid Podemos Se tiver um Tirânico envolvido Urid pensou que aquele Tirânico Pudesse esclarecer o que houve aqui Como? Aquilo não foi um simples ataque Ele passou pelo povoado E seguiu para as montanhas Assim como todas as máquinas Que vieram depois É como se estivessem procurando alguma coisa Então vamos nos esconder aqui Até acharem Isso acontecer outra vez Mas as máquinas atacarem uma cidade Meridiana Não Segue a sombra e encontrarás a chama Temos que descobrir o que atraiu essas máquinas para cá Bem, o único jeito de ir até a lança solar É consertar o elevador E para isso Você precisa de um mecanismo de catador Eloy falou que tem um catador Nas encostas de Brilho Aurora Para avançar Primeiro é preciso recuar Isso não é um passo atrás É pular de cabeça na boca de um catador Seu irmão faria isso Num piscar de olhos Deve ser por isso Que o meu irmão não voltou Não vamos descobrir Sem escalar aquela montanha Adel dará a você O equipamento para voltar A Brilha Aurora Errame o conhecimento Cada um fará a sua parte Vai precisar de picaretas Para escalar Brilha Aurora Que legal, velho Cara, é muito irado Muito irado O vilarejo de Sol É melhor fazer algumas picaretas Na bancada de montagem Você pode explorar Você pode explorar o povoado Monte picaretas para escalar A montanha de Brilha Aurora Tá bom Cara, mentira Que eu vou poder explorar o lugar Mano, peraí Vira Boa mesmo Selecione a área em destaque Na mesa dos mapas Para continuar O que que é isso? Acho que eu ainda não posso, né? Eu acho que eu ainda não posso Tá, então Vamos para lá Pô, dá para explorar, velho Examine todos os troféus Que você coletou Na jornada do Raias Nessa sala Segure para começar O safari das máquinas O safari das máquinas Deve ser um modo Deve ser um modo, né? Ó, o que a gente pegou Alguém percorreu todo o solar Para deixar isso na lança solar Tudo isso na esperança De conseguir respostas Para seus problemas Uma broca de falquino Usada para destroçar máquinas Ou soldados Despreparados E aí, mamigão Iniciar uma conversa Acha mesmo que Urid ainda está vivo? Se estiver, temos que saber o que ele descobriu Se não, ele sabia dos riscos Urid pularia num fosso de britadeiras Se recebesse a ordem Eu não o mandei escalar aquela montanha Ele tomou essa decisão sozinho Se quiser resposta Sobre o que o Urid fez Terá que encontrá-lo Ai, que legal Ah A caçadora Nora Que estava aqui Eloy Ela já foi? Foi sorte ela estar passando por aqui Eloy já ajudou muito os Carja Mas agora o caminho dela Segue para o oeste Rumo a um chamado muito importante Para o destino do solar Assim como o nosso Teremos que resolver Esse enigma das montanhas Sozinhos Tá Se você não mandou o Urid escalar a lança solar Quais foram as ordens? Vir para cá e esperar Mas se o Urid decidiu procurar respostas Ele mesmo e desapareceu Por que acha que eu tenho mais chances? Talvez você se compare ao seu irmão Reyes Mas os outros te julgam com base apenas nas suas ações Será mais fácil escalar aquela montanha Sem carregar o peso da sua família nas costas E se eu não escalar? Você me jogará de volta na Pedra do Sol? Cada um escolhe o cativeiro que o prende Ah, eu me lembro dos guardas armados escolhendo o meu A confiança é sempre uma barganha Reyes Você sabe os benefícios e exigências que ela traz Vou achar suas respostas Que eu só guie o seu caminho Reyes Tá Não consigo pegar isso Pelo jeito, não Beleza O que é esse lan? Quero ver esse negócio aqui, cara Agora eu fiquei curioso Nossa, olha aí Que vitral lindo Cara, olha essa casa, velho Mano, é tudo muito palpável, saca? O que é isso aqui? Eu quero ver o que é isso aqui, mano Safari das máquinas O que é isso? O que é o Safari das máquinas? Opa, ganhamos um troféu por entrar no Safari das máquinas Ei, fica de olho Uou Deve ter algumas máquinas adiante Achei que você não fosse querer perder Ah, é pra conhecer? É, eu não posso atirar, eu não posso fazer nada Estão desmontando uma máquina Eita Uou Cara, que louco Facilitaria bastante se eles desmontassem no barco Cara, que lindo, mano É um Safari mesmo Cara, isso é lindo demais Galerinha, essa água Cara, que modo de jogo legal, velho Mas eu ainda estou encantado com a água Opa Alguém aqui está ficando meio defensivo Que foda Vigias Catadores, carapaças, vigias Uou Uou Ei Nossa, gente Opa Pescoção Isso nunca vai enjoar, velho Olha isso Olha o pezão Cuidado com os bocarras, hein Eita, pega Aqui a gente tem uma noção, né Do tamanho dos bagulhos Olha o que é isso Mando do céu Corre Impressionante Nossa, um tirânico Cara É por essas e outras Que eu me arrependo De ter saído de Meridiano Impressionante O que eu estava falando para vocês Agora a gente tem uma noção Do tamanho, né Desses bagulhos Um para um, velho Olha isso Cara Que incrível Isso Continua correndo Você está de brincadeira Hum 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 Opa Que absurdo Que absurdo Cara, que absurdo Que absurdo O que mais falta aparecer, mano O que mais falta aparecer, mano Que absurdo O que mais falta aparecer, mano Ai, caramba Ahahahahahahaha Cara, que coisa mais linda Isso é mesmo Um safari Puta merda Que experiência Que experiência É melhor fazer algumas picaretas na bancada de montagem Deve ter peças úteis lá Caras Que experiência velho Deixa eu ver uma parada Continuar Não Eu queria ver Ah, dá pra capturar também, cara Legal Tá Tá Bom, é isso que a gente tem que fazer aqui, né Mas beleza Deixa eu ver É isso aí Lindo, lindo, lindo Galera, então é isso A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje Agradeço vocês por terem acompanhado até aqui Obrigado A cada momento, né A cada novo gameplay O jogo fica ainda mais incrível E eu posso falar pra vocês que eu tô apaixonado, cara Puta que foda Que brabo, mano Que brabo Eu espero que vocês estejam gostando também Obrigado por acompanharem até aqui Um beijão Sucesso Até a próxima, pessoal Valeu Tchau, tchau 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 Tchau